Meu cadeiro da minha! O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. É, esse aba é gostoso, véi. Não é pro nar não, mas o OPEF eu prefiro quando o cara canta sem cultural, véi. Somos campesinos, né? Ó, agora é hora, Zampa, de provar seu campesinato. Aqui é o barro duro, véi. Por quê? É o Sir Hassan. Você vai começar com a pá na mão. Pá? Agora é. É, a gente é camponês, ó. Como assim? Não, não, eles são atacantes, eu acho. Ah, não. Eles são os... Eu sou camponês. A gente vai caçar camponês, ó. Ngana, ngana. Eu sou camponês. Caralho, me deram umas pá na mão. Eu tô com a marreta, viada. Marreta e o planeta. Boa, Zampa. Batei prega aqui, peraí. Tome na cara, Senegal. Peraí, Senegal. Vem comigo, você, que morreu aí, rapaz. Aposto que elas vão se trometer aí. Ah, o pessoal vai respirar, tio. Você não aguentou não, Bubuno. Arco ali, filha da puta. O cara chutar na boca do Zampa, né, véi? É, beleza. Esse aqui é o grupo de escaramuça, Sersalblin, tá? Porra, eu tô com martelo agora, véi. Cara, me deram uma pá de novo, velho. Não para, véi. Aguanta, talheira! Surgadona! Nós vamos ter um caso de martelo, gente. Surgadona, eu aguentei ele! Só tem dois. Eu aguentei ele! Tá perto, me atropelaram, viado, ali. Rapaz, me dá a minha armadura, véi. Eu tô dentro... Ei, ei. Peraí, peraí, véi. Eu falei que tá perto, menino. Eu trouxe o Dara aqui, bicho. Agora tô armado, agora vai. Oxe. Agora eu tô almado e perigoso. Meu Deus, véi. Não acerta meus macacos, véi. Olha... Ah, levanta o cara aí, gente. Olha o início aqui, olha o início aqui. Que talarão pouquinho a terra com o seu corpo, Bahia! Filha da puta! Ei, aí é foda, meu amigo matou. Ei! Nessa cajada aí, Vitor. Segura essa cajadada. Oxi! Ué, mudou o time? Foda-se, não. Não mudou, não. Opa, Cris, viu? Morra, véi. Não morre, não, cara. Eu tava aí, ele tava fechado. Fico, amigo. Pra que o cara tá me batendo, esse idiota, véi? Eu sou aliado, não é não? Você é amarelo. Pai, o cara não é um camponês, não. Ele é um... Pai, eu não tava... Não é um FK, é que é um FK, porra. É que agora não é um camponês, não. Eu tô apanhando... Fica armado, eu achei que era um camponês só. Aí que era... Pai, não entendi nada. Eu tô apanhando mais pros meus amigos do que pros inimigos. Mas você foi assim aqui, porra. Aquela hora eu falo andando, tá aqui logo com um tonel na cabeça. Cala a boca, vamos... Opa, Cicá. Ei, aí, que é o... Ei, ei, aqui é difícil. Oxi, os irmãos, véi. Já passava alguma coisa que ele não sabe pra esse jogo ainda, véi. Aqui é desafio, aqui é desafio. Pancada, eu só não tava nos três, Fábio. Pô, tem que pegar esse Servon Fénix, véi. Caralho, tem Renilson, tem todo mundo aqui. Tem Renilson, todo mundo, véi. Esse aqui... Homem. Foi, deixa, deu um choque. O Matuto no meio da guerra. Acorde aqui, gente. Vai matar meu amigo, não. Vamos aí, tal. Vitor, tô aqui na... Do lado esquerdo, véi. Eu tô chegando, Jabu. Vamos na contenção, tá? Ei! Ei! Ai! Bate no cara, vai! Bate no cara! É! Meu amigo dos cinquenta caras me dando risco, véi. Guarda pra mim, já. Só tem lanceiro aqui, véi. Filha da puta! Foi mal, foi mal. Você tava pegando fogo, né, Vermelho? Você foi honado por... Por Sir Salblem, tá? Meu Deus do céu. Ah, tá acompanhando o set mais dois. Meu Deus, véi. Você foi completamente obliterado por Sir Salblem! Eu acho que essa febre do rato aqui, o problema é todinho, véi. É essa câmara. Então pega uma Logitech, véi. Vê se melhora. Caralho, vitor, me deu uma vazada na cabeça, véi. Tá jogando a terceira pessoa, hein, Vitor? Jogando a primeira, pô. Primeira, é que tá foda, véi. Balançado do caralho. Eu também troquei pra primeira, eu tirei tudo... Tá! Cuidado, porra! Tu tirou o desforço do movimento? Vamo pra ponte, porra! Pra ponte! Tô chegando, Vitor. Deixa o dodói. PASSO! Tem que matar! Mata o panda, PASSO! Boa! Tá fechado em alguém aqui. Toma o peixe! Tome, Vitor. Eu sou do seu time, pô. Taca peixe. A guerra dos candos do quem gostou foi a chartaruga, Newton. Vou sim, gente. É uma boca, Reniço. Ele está mutado, não quer falar com a gente mais não, véi. Ele ficou intrigado mesmo, só porque é time contrário. Não, não, pô. Não, 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 pô. Taca peixe de novo. Pera aí! Vem a Josito, meu amigo. Fica que eu entendo, meu amigo. Dugro, Dugro. Meu vassalo! Meu vassalo! Tem rolhão aqui. Pra ponte! Vem aqui! Vem aqui! Filho da puta! Pra ponte! É aí, caralho, viado. Pera aí, Tauro. Vem aí, mano. Não fez nada, véi. Ah, é. A gente tem que fazer objetivo, né? Estranga 3x0 mata a gente, não. Não, não é vantagem de novo. Como é que é isso? Como é que você defende atacando? O meu aqui é só defender passagem da ponta. Como é que defende atacando? Passou na ponta é peia, não é assim? Defende. A gente não fez objetivo. Ih, cheguei. Não foi nenhum objetivo, pô. Essa foi fácil, pô. Essa foi fácil, hein? Aqui foi só PVP, ali pelo menos, pô. Já foi, agora é só PVP mesmo. Rapaz, você vê que o meu time tá tão fraco, tão fraco que eu tive 4 lugar, véi. Aí, um gol! Ó, o bom é que tem suporte e a crossplay também, esse servidor de 30 dias, tá? Ué, doido. Quer pegar um agora? Não, depois a gente vê essa onda, pô. Não. Porque como tem muita gente aqui, pô, 50 centavos de cada um, é tipo aquelas rifas de carro grande. Batendo e defendendo. 10 centavos. Assim que você tomar o hit, já aperta... Qual é o preço dos seus sonhos? Não, você já estava batendo. Você já estava batendo. Você não tava dando contramedida. Cala a boca, Night Will. Toma no cu. Dona Karen, obrigado pelo... Ah não, agora eu mesmo queria o Marcos alguma coisa aí. Inclusive tem algumas coisas pra colocar lá, véi. Obrigado. Filho da puta pelo seu décimo meio de sub, ladrão. Tem. O Chris é bom, mas... Tem não, Vitor. Tem como defender durante o ataque, né? Tem. E você ensina a nós os... É o Jabu, é o cara do Jabu esse cara. Esse cara que for Jabu... Vamos ver, Cabritão, ainda. Vê se fica o jogo, né? Do meu lado aqui com o Machado. Sou eu mesmo. O Moreno branco ali é o Jabu. Não tem jeito, não. É ele mesmo, ó lá. Agora é PVP, junto com o pô. Agora é PVP, Chris. Tá! Seu merda! Agora eu tive que empurrar, se tiver, véi. Adeus, Jabu. Meu amigo pra mim já tava meeiro, tá? Já tava meeiro, viu, Zan? Meu amigo... Ancaram minha cabeça aqui. Amigo não, véi. Tão vivo sim, Debson. Alguém arrancou minha cabeça aqui. Você também virado na gota, viu? Eita, só... Repara no cusco lá vai e fumo, viu? O Artoro me matou, véi. Não quero ficar perto de você não, Chris. Sai de perto de mim. Ah, o Artoro é do outro time. Ei, 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 ei. Pera aí, meu time. Oxi, pera aí. Por que meu time tá me matando? Pera aí. Tô chegando. Linguagem neutra. Mais uma vez me matou. Vem aqui. Procura no YouTube aí, ô Berinjares. Eu não tenho, não. Aguanta, Talheres. Depende, delegada. São gêneros totalmente distintos, tá ligado? Boa section! Tô passando a limpa dos dois aqui, querido. Tá o carai. Eita, o que aconteceu? Uma balista, tô maluco. Ah, eu tive meu momento em buracão e três. Poxa, será? Tá ali na estaca? Cheguei pra ali. Agora é com você. Véi, quem é os caras que tá me matando? Vem aqui, ó. Vem aqui. Chega pro trai na covardia, velho. Vambora, copiador. Para de ficar parado aí. Porra. Na guerra não fica parado. Eu tô ligado, Luiz. Mas tem hora que não dá, não. Tô ligado, Luiz. Olha o Crisgo. Vem a parte de giro, ó. Dois contra um é difícil, né, Igor? Carai, Crisgo. Bata e quando encostar já aperta o direito. É o Torraga também, ô, Messias. Tô saindo. Tô saindo. Serra do rebraço. O que que tem eu? O que que foi eu? Não, perguntaram quem colocou o áudio do talheres, pô. Os caras estavam querendo aqui no mozo. Peraí! Caralho, Renan, você tá dando um muro mal. Vamos resolver essa broma aqui, né? Eu fiquei correndo, seus dois braços. O que é que eu fiz, Manu? Eu vi, tá me batendo. Foi mal na boa. É porque, nessa época, existia um certo tipo de preconceito. O que é que tá jogando é o Léo Darlon, né? Tá na frente mesmo. Ah, velho. Os caras tão com arco e flecha. Pra mim, tá com arco e flecha. Conta a terceira pessoa que eu sabia que tava chegando ali, mas agora não vê não. Olha o Léo do Andrax. Aí, fudu. Aí, aqui ficou baixo. Bora, time! Empalei dois e corre. Covardia do máximo. Torraga é foda. Torraga é foda, velho. Ele tomou ibura. Ele trocou... Ei, Critico! Não spawn não, porra. Não respawn não. Não vai vir na faca, não. Meu Deus, atendendo ele aqui. Eu falei que tu vai ter o nosso mesmo? Seja moleque não, rapaz. Seja moleque não, rapaz. Vamos pra na faca. Eu caí na faca! Porra! Eu caí na faca! Eu caí na faca! Fila da puta! Meu Deus, aqui tá doideira a guerra. O Renilson tá no bar. Parece um doido! O Renilson tá brigando num bar, pô. Meu Deus, espera aí, meu amigo! Calma! Eu me mecei a arma, o boneco não jogou a tempo, velho. Ladroagem da peste, meu irmão. Ah, velho. Esse action me matou, velho. Tá prendendo, tá prendendo. Me segura a partida, viu? Renilson, você sabe do scroll do mouse? Ou não? Você sabe jogar com o scroll do mouse também? Não, 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 não. Se você não tá pra cima, ele... Desculpa, Infante. Se você não tá pra cima, ele... 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 Se você não tá pra cima, ele tá pra baixo, ele dá um cortzão. Pra mim já vai ter volta. Ó, a buzina aí, ó! Cara, não morre esse cara, velho! Rapaz, o Diabetex me matou de novo, mano. Calma, aqui tá controlado, tá? Toma, não corre, Renilson. Porra, velho. Cadê meu capitão, velho? Cadê meu capitão, velho? Cadê você, Renilson? Cadê você, Renilson? Cadê você, Renilson? Vem aqui pra total, sua esquerda. Você é meu amigo, burro! Para de me bater! Tô aqui te esperando na tenda. Nossa! Poxa! Nenhuma ajuda aqui. Nossa, velho! Corre, gol! Levanta, Zofa! Olha o cara aí, velho! Levanta! Só tem eu e o Diabetex me matando. Ah, não! Vai pra aí, velho! Tô curando! Ah, velho! Acabou! Só tem inimigo pra todo lado! Aqui acabou, aqui acabou, velho! Aqui é a razão! Ataca fogo nele! Os caras me decapitaram, velho! Vem, Felipe! Puxaram pelo Chico! Puxaram pelo Chico! Pucaram a cabeça! Ih! Tem alguém que tá de arco, velho! Ih! É! Desceu o Bihan! Putinha só tem ele aí, eu acho! Safado! E o Ramon também! Opa! Aqui foi dois! Mais fogo amigo que tudo! Bora, Binho! Bora! Pau nesse cara aí! Tem dois aqui! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Aí, aí, aí! Foi mal, foi feio, foi ruim! Bora, Binho! Rodou o Bihan! Correu o Bihan! Vamos buscar! Opa tá na treta ali, tentando ali! Bota o arco no cu! Ah! Otário! Filha da puta! Ei! O cara me deu murro no chão, velho! Menino! É, velho! Tem ele não dá não! Tem que te chutar nos espetos! O cara me agrediu, velho! Cai de novo, cai de novo! Cai de novo! Filha da puta! Irmão, cadê os amaranhos matando, pô? Ah, eu sou... Que merda é essa, pô? Isso que a gente tá me batendo nas costas daqui! Porra! É inimigo da merda! Surpreendente! O vento tá na merda, pô! Esquece esse arco aí, pô! Pega o Fagão! Na moral, Baira, tá aquele fogo e a pica! Oxê! Vai devagar! Ai não, fudeu! O cara tá empurrando, velho! O cara tá sem braço, velho! Ele matou dois! Como assim? Um grito? Tem um careca sem braço mesmo, pô! Tem um careca sem braço mesmo, pô! Tem um careca sem braço mesmo, pô! Pronto, morreu! Tchau! Pô, esse lanceiro tá do diabo, velho! Passou o Cotoco e ele matou vocês, pô! Aí atrapalharam, Zopa! Atrapalharam! Tava bonito ali, tá? Tava! 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 Fábio, ajusta a boa! Toma! Ah! Se não fosse o Diabléria aqui, velho! Diabeteca safona! É, velho! Vai aí! A gente tava numa briga intensa! Alfredo não deixou, século! Alfredo tava... Ramon caiu, acho! Tomar no cu, Ramon! Vem! Vem, senhor K! Vem, senhor K! É 30 cabos em cima de mim! O cara é bom, velho! Caralho! Caralho, Fábio! Os caras... 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 Os caras pra cima de mim! Esses filha da puta! Minha crava deve tá cega! Pô! 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 A gente deles aqui, velho! Ficou da hora! Ficou da hora! Ficou da hora! Ficou da hora! Pera aí, velho! Ficou da... Valeu tanto! Aí vai ser todo lugar a mais nessa arma, não, é? Que level eu tô aqui! Como é que eu sou, level? Ô, Cris! Aproveita enquanto não... Mas, Vinícius! O pessoal inventou a porra! Mas o pessoal não deixou de treinar, não, velho! Às vezes as armas falham! Olha o Diabetex! Olha o Diabetex! Eita, porra! 25 contra 1! Corri! Quem fica pra ver é outro! É foda, né, velho? É... Ramon dropou! Pô, aí! Aí! Cara! Eu tô no meio de todo mundo aqui! O que é isso? Eu tô vendo esse cara! Isso aí é gang bang, cara! Yabu, e aqui, Yabu? Ô, meu Deus, velho! Boa! Levanta o rapaz aí! Boa! A gente morreu de muita barra! Ei! É assim não! Você não chega no meio de o Zomacinho não! Você não chega assim no meio de o Zomacinho não! Boa! Eu ia meter ele e a peixeira na sua goela! Eu tô sozinho aqui! Calma! Alvinho! Vem! Se você tiver coragem! Vem! 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 Vem Zompa Senegal! Vem pra cá porque aí é o deserto! Aí é o deserto! Vem pra cá! Beleza! Aí chamou os amigos, né? Filha da puta ladrão! Olha lá! Olha lá! Ô, Dave! Faça o seguinte, pô! Chupa o ovo dele! Filho da puta! O cara veio atrapalhar aqui meu x1! Filha da puta! Foi mal! É pra ajudar gente! Tempo pra bater em mim não! Desculpa! Chutei os ovos do Zom! Falei! Pegou na boca do Deus! Vai de frente! Babônica! Deitado! Sem cabeça Vunildo! Essa aqui! Essa cabeça aqui ó! Se foda! Seu merda! Foda! Foda! Se acertou por trás aqui! Ladrão véi! Oxi! Ó! Tá vendo isso aqui né? Bihão é sujo cara! Sempre foi! É da estrategia pô! Cabeça dos perdedores ó! É da estrategia ao Zampo! Juta aqui Bihão! Obrigado! Jabu pega esse cara aí! Boa! Ia meter com o daçai! Ó o outro aí Jabu! Aqui ó! Descudão! Toma! Calma que eu tomei ele Bihão! Aí! Aí! Peguei fogo viado! É Bihão! É Bihão! É Bihão! Jogo de puta da porra meu irmão! Ô véi! Briga da peste! Briga de esquadro que acaba rogando fogo! É Bihão! É Bihão! É Bihão! É Bihão! É Bihão! Mata os cabas Fábio! Eu to a moto! A moto não mata ninguém não! Meu time! A trombeta dos amigos! Como é que toca a trombeta hein? Bahia! Ai! Socorro! Caralho! Jogaram o negócio ali! Vai ter jogado ali de estrategia! Você ta vendo que o Zampo tá indo de montinho pra cima de nós! Mas o Zampo tá indo pra caralho! Vamo Rárcio! Aí Bihão! Vira aí Bihão! Vira aí Bihão! Vira aí Bihão! Vira aí Bihão! Ó Marinho do Coco! Eita! O Marinho virou o Kotoko! Morreu! Deixa o clara! Atório! Bora! A gente só tem 20! Levanta aqui gente! Levanta o cara! Filha da puta burro! Ó o diabeteque! Meu Deus! Vinho recua Bihão! Recua Bihão! Segura! Capapanga da porra! Nós estamos indo até 10! E aí fodeu! Aí fodeu! Aí fodeu! Aí fodeu! Pega o vermelhinho ali! Pega o vermelhinho ali ó! Nossa! Acabamos perder a cabeça aí Fanda! Acabamos perder essa véi! Acabamos aí! Acabamos aí! Caralho! Lutem! Lutem seus malditos! Lutem! Me ajuda! Fora Vito! Aí fodeu! Aí fodeu! Aqui acabou! Aqui acabou! Agora é só correr! Correria! Agora é só correr! Aqui acabou! Bicho! Deu um B-36 pô! Acabou nada! Achei fácil! É né? Leitado! Caralho! 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 Caralho!